Você me completa Hoje Preciso me completar Abasteço na sua casa Ou na mesa do bar Hoje Eu vou sair da minha reserva Só vem beber Você me completa Hoje Preciso me completar Abasteço na sua casa Ou na mesa do bar Hoje Eu vou sair da minha reserva Só vem beber Você me completa Música Você me completa Composição Francis Vieira E Elton Mendes Música Eu vou sair da minha reserva Mas eu vou sair da minha reserva E eu vou sair da minha reserva